Mais um serviço aqui concluído aqui, na chácara de Xelha. Ela pediu um M, a gente improvisou aqui um M aqui, ó. Mas, a próxima vez a gente capricha aí e vai sair melhor. Tava sem meu celular aqui pra filmar no começo aqui como é que tava. Tudo concluídozinho, uns coqueiro podado. Tá aqui a bruta, trabalhando bem. Faz um panoramazinho aqui. Portal da Serra, Serra Talhada. Subindo aqui no pé da cerca. Entradas, tava grande, a grama. Tchau.